Abriu o portão na disputa final, na mão dele, na mão dele, na mão dele, para, 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 para no boi, para no boi, para no boi, papas a ele, pula fora, para fora, para fora, para ali Silva, no agressor júnior do Paulo Emílio, do Paulo Emílio, do Paulo Emílio, aplaude o campeão, ontem ele quebrou o braço de estilo dele, e tá lá, os acrianos em Bade Arena, abre a bandeira aí, Eu tô com o grande campeão dos 25 anos do Rio Preto, Cautribus, aqui do meu lado, e esse menino, ele tem uma trajetória muito especial, o Tales, que é o grande campeão do Jubileu de Prata, ele veio pra cá, nessa noite, com 100% de paradas, o único competidor que entrou hoje nessa disputa assim, e ele também veio com detalhe, entrou com o braço fraturado, não tava bem, mas mostrou que veio em busca desse título, e tá emocionado, tá feliz, porque sabe da importância, de adicionar o Cautribus na sua carreira, né, seja muito bem-vindo. Boa noite, né, e muito obrigado, a emoção é grande, né, que tá aqui, e é a primeira vez, é, campeão, e tô muito feliz, muito feliz. O Tales, e pra quem não sabe, eu vou falar pro pessoal, esse menino, ele entrou no campeonato da Rosetta, nesse final de semana, ele veio aqui pro Rio Preto, Cautribus, numa disputa que foi realizada na Fazenda Santa Marta, do Paulo Emílio, é uma comemoração grandiosa, entrou com chave de ouro na equipe Rosetta, e estreou também, com chave de ouro aqui no Cautribus. Exatamente, né, porque eu tava meio que parado lá, né, em casa, tava indo num outro evento por fora, e daí eu fiquei sabendo da oportunidade que tinha do seu Paulo lá, né, liguei, acionei no Henrique, e ele me deu a oportunidade, graças a Deus, eu consegui ir lá, né, mostrar meu talento, e vim aqui também, graças a Deus, tá dando certo, e eu só tenho a agradecer a Deus, né, e as pessoas que me ajudam, que nem o seu Moacir lá, o Espinosa, ou tem o Thiago Diogo de Farias, né, campeão de Barreiro 2010, que apoia, tá sempre ali, apoiando e incentivando, né, e eu só tenho a agradecer a essas pessoas, né, que abraçam a gente, confiam, acreditam na gente, a gente vai lá e mostra o melhor que a gente sabe fazer, e tamo aqui. E você é um reflexo disso, entrou pra cá, não deixou a adversidade levar você pra baixo, parabéns, se você quer mandar um abraço pra alguém, eu sei que você é lá do Acre, sua família com certeza deve estar muito orgulhosa de você nesse momento. Ah, eu quero mandar um abraço pra minha família, né, minha mãe, tem minha filhinha também, e todo mundo que torce lá, né, tem o Marcelo, e várias outras galera lá que torce, e um abraço aí, galera lá da Vila do Vê, Feijó também, um abraço e tamo junto.